Nossa Aí o senhor não dá por meio que ela observa O senhor vê isso com o piu O senhor vê isso com o piu Você esquece de pedir O que a gente não é nós mesmo, a gente não é desculpa Não deixa desgarrar mais Você quer ouvir? Depois de hoje você vai falar assim lá pra... Pessoal da Zucur, deixa esses caras no interior Fui Fui